Mano, eu juro pra você, se ela jogar o ossinho, eu vou sair correndo e fazer Eu, ela, porra, a gente junto, não, claro, a gente junto não existe, mas é que eu e ela Um com mais um, nós dois, dois, não, deixa pra depois, não, não, minha vibe, 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 vibe Melodias em refrão, surgem novas sensações, sensações, são nós dois, não, dois, pra depois Nosso amor tão juntinho, ou soltinho, vê depois Sua pele doce, tipo jujubá, gosto de maracujá, dentro da hidromassal Que eu quero te ver surfar, ver surfar, ai, ai, ai Seu toque é como eu voar, como eu voar Sua voz que me faz acalmar, faz acalmar Teu beijo tem gosto de mel, gosto de mel, mel Sua pele de maracujá Ah, dia de bailar, que 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 é? Da nada, hoje o Cunga vai te amar Da nada, calcinha de render pra jogar Na cara, começou, vai ter que aguentar Um, dois, três, da NASA, pede pra pôr de uma vez E outra vez E outra vez Pede pra contar até três Um, dois, três, um, dois, três Ela adora que eu fale besteira De segunda a segunda-feira Um mais um vira três de bobeira Eu mais tu, rolezinho numa feira Pastelzinho lá da rua Limeira Nosso time em campo goleia O Dunk até pula na mesa Caramelo, chamei de manteiga Um com mais um, nós dois Um beijo pra depois Nosso amor tão juntinho Ou soltinho Vê depois Sua pele doce, tipo jujuba Gosto de maracujá Dentro da hidromaça Que eu quero te ver surfar, ver surfar Tchau